Olá pessoal, no vídeo de bolo de caneca de hoje eu vou fazer um bolo de chocolate delicioso e ele fica pronto rapidinho. Vamos lá! Para fazer a nossa massa vamos colocar em um bowl um ovo, duas colheres de sopa de manteiga derretida, quatro colheres de sopa de açúcar e bater bem até o açúcar estar completamente dissolvido. Em seguida vamos adicionar quatro colheres de sopa de farinha de trigo e uma colher de sopa bem cheia de ovo maltine. Aqui pode ser qualquer achocolatado, chocolate em pó ou cacau. Adicione uma colher de chá de fermento químico e mexa bem. Aqui vou usar uma barra de chocolate 60% com café. Eu vou cortar metade dela em pedaços, colocar na massa e mexer bem. Coloque a massa somente até a metade na caneca que você vai usar e leve ao micro-ondas por dois minutos. Para conferir se o bolo assou por completo, use um palito. Ele deve sair limpinho. Pique a outra metade do chocolate, coloque em um potinho e adicione uma colher de sopa de manteiga. Leve ao micro-ondas por 30 segundos e depois misture bem até incorporar. Abra um buraco no meio do bolo com a ajuda de uma colher, despeje o chocolate derretido e finalize com um pouquinho de ovo maltine. Gente, olha que maravilha! Ele fica super fofinho, cheio de chocolate e delicioso. Bom apetite! Ficou com alguma dúvida? É só deixar um comentário aqui que eu respondo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Fez essa ou alguma outra receita nossa? Não deixe de postar e marcar a gente. Você conhece alguém que vai gostar dessa receita? Então compartilha com ela porque isso ajuda demais o canal. Obrigado e até o próximo vídeo!